Olha, é um gnômio! Hum, o SBT é em crise e muita gente com dor de cabeça. Silvio Santos ligou e fez uma exigência, já te explico. Tem mais, tem Xuxa detonando pastores. Como assim? Pode ou não pode? Tem mais, tem filho do Leonardo. No hospital, mas calma, calma. Tem ainda Mama Bruschetta detonando. Quem, quem, quem? Ex-colega de trabalho. Tem mais, quem tá bombando? Quem não tá bombando na TV? Escola da Fama tá chegando. E ainda tem sua, sua opinião aqui no bloco social. Claro, então curte o vídeo, aperta no sininho, Se inscreve no canal e fica aí até o final, porque você aqui tem vez e eu quero te aplaudir. Fala galera, tudo bom com você? Se tá bom com você, bom. Xuxa Meneghel saiu de cima do muro de vez. Ela agora não guarda papas na língua. Muita gente questiona até hoje um filme que ela fez nos anos 80. Ela pede até que os evangélicos vejam o filme, que segundo ela é ficção. Mas, ela agora em sua coluna semanal na revista Vogue, detonou os pastores evangélicos. Ela quis citar um nome bom, mas ela não o citou. Muita gente ficou tentando entender. Bom, quem seria esse pastor que Xuxa teria mandado esse recado? Bom, se você viu, se você não viu, eu vou te contar agora um trecho, um trecho bem polêmico. Deus fez absolutamente tudo, cientificamente provado ou não. O que ele não fez foi o preconceito e a discriminação. Isso sim, é coisa do cara lá de baixo. Não aceitar que o próximo é gay ou não, trans ou não, macho ou não, fêmea ou não, é ir contra o mais lindo mandamento. Somos todos filhos dele. Preconceito é crime e usar o nome dele para isso, acredito ser um crime mais pesado ainda. E aí, será que Deus é homofóbico? Sim ou não? O que é que você acha? Deixa já seu recado. Vamos para uma rapidinha. Olha só. O filho do cantor Leonardo, o João Guilherme, ator, já namorou meninas famosas por aí, esteve no hospital em Goiânia essa semana. Apesar de muitos sites fazerem vários burburinhos, o João Guilherme foi lá retirar pinos. Ele caiu, sofreu um baque, um grande susto para a família em maio e agora está completamente recuperado. Quando volta à TV, não sei. Outro assunto que bombou nas redes sociais foi a mama brusqueta. A gente falou aqui, postou o vídeo, ela falando sobre sua saída do SBT, que vai correr atrás para conseguir um novo emprego. Mas ela disse no Melhor da Tarde da Kátia Fonseca na Band, que apesar de tudo, ela não quer mais amizade com a Mara. A Mara, maravilha. Como assim? Elas tiveram tretas no passado, coisa por questão de opinião. Todo mundo lembra que assistiu o Fofocalizando, sabia que a Mara tem um certo gênio forte. A mama brusqueta diz que a perdoou, mas perguntada se quer amizade com a Mara, maravilha. Sim ou não? Ela diz que não. Que não tem mágoas, mas que não quer ver a Mara, maravilha. Que para ela é uma pessoa linda, é uma pessoa honesta, mas ela não quer ter em seu convívio. O que aconteceu? Pode ter certeza que tem coisa pesada. A Mara não é de levar recado para casa, todo mundo sabe. Mas e você, gostaria de ser amigo ou amiga da Mara, maravilha ou da mama brusqueta? Deixa seu recado, gira a notícia. Vamos para a escola da fama. A nota 10 de hoje, claro, para ela. Ela, Cristina Rocha e seu casos de família que vem deixando a Record para trás. Ela está ficando da vice-liderança e o SBT já pensou em tirar o caso de família do ar. Dessa vez, por enquanto, eu acho que não. Uma notícia que bombou na TV foi desse professor de medicina em São Paulo, que foi ensinar a seus alunos como atender pacientes pobres e negros, usando uma máscara. Pegou muito mal. Ele tentou se desculpar, mas está complicado. Vamos falar do SBT, que essa semana teve um terremoto. Muitas demissões. Maísa Silva, Roberto Cabrini, Lívia Andrade, Leão Lobo, Mama Brusqueta, Raquel Scherazade e parece que vem outros por aí. Se não bastasse isso, a produção do programa Silvio Santos Bom quase tiveram que levar água com açúcar. É que Silvio Santos ligou com seus quase 90 anos exigindo novas gravações do programa Silvio Santos para já, para ontem, para essa semana. E aí, muita gente ficou sem entender como assim ele com seus 84 anos, como vai gravar um programa de auditório. A pandemia não pode, mesmo assim, quem pode manda, quem não pode obedece. A turma foi lá montar, fazer tudo, mas depois de muitas críticas. Como assim? Silvio Santos vai gravar um programa de auditório no meio dessa pandemia? Não pode. Pois é, o dono do baú se arrependeu, ligou, fez uma nova ligação daquelas famosas e afirmou. Deixe tudo pronto, mas não é agora. A qualquer momento eu volto a gravar meus programas no SBT. Vale lembrar que Silvio Santos, o programa, tem ficado em terceiro lugar na audiência e tem preocupado o dono do baú. Infelizmente, hoje é um dia triste para os amantes do teatro brasileiro e, claro, das telenovelas. Faleceu aos 77 anos o ator Celso Thierry. Ele ficou famoso em diversas novelas da TV Globo, principalmente A Próxima Vítima, quase um vilão. Ele também participou do Vivo ao Gordo como diretor nos anos 80 e, infelizmente, sofria do mal de Parkinson. Ele era filho da atriz Tônia Carreiro, uma das grandes damas das telenovelas brasileiras. Os filhos dizem que o pai morreu de causas naturais. Ele vinha lutando contra o mal de Parkinson e, por ser uma grande pessoa, um cara que lutou pela liberdade, pela democracia no Brasil, que lutou pelo teatro, pela cultura, os filhos acreditam que ele está agora ao lado de sua mãe, torcendo, pedindo paz e alegria para o Brasil. Esse, muita gente lembra e vai deixar muita saudade. Hum, com certeza. Mas vamos às opiniões do vídeo anterior de ontem. O Leonildes disse o seguinte. Com os especiais de Roberto Carlos, é mentira, pois ele dá ibope sim. Ela falou sobre as lives do Roberto Carlos para o especial de final da Globo. O Euclides disse, sim, poderia fazer um especial do Roberto Carlos igual à plateia virtual do Falsão. Eu também concordo. Quem sabe eu e você, Euclides, lá, cantando com o rei da nossa música. Eu ficaria feliz e muita gente também. Maria Aparecida Silva, de Resende, no Rio de Janeiro, ela sempre participa daquele beijo. Melhor demitir do que não conseguir manter o salário. É um recado dado para as demissões do ESPT que muita gente ficou triste. Também sobre esse assunto, o Edson Tavares disse o seguinte. Carlinhos Aguiar ninguém merece. É brabo de aturar. Será que não fez um pé de meia? Pois é, Edson, a gente sempre fica preocupado com esses famosos quando eles não fazem o pé de meia. Torcendo para o Carlinhos ter feito. E o Lenilton Silva disse que está com muitas saudades de quem, quem, quem do Chaves. Com certeza, muita gente que curte o SBT está morrendo de saudade do Chaves, mas não tem previsão para voltar. Já sabe, deixa seu recado. Todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Segue a gente nas redes sociais, mas curte o vídeo. Curte agora, é super importante. Ainda dá tempo. Um beijão. Tchau, tchau.